E aí galera do Saitama Battleground, simplesmente estou aqui de novo e espero que ninguém me reconheça novamente E eu acho legal gente, só que galera gostaria de apresentar pra vocês o UniTV E pra quem não conhece gente, o UniTV ele contém mais de 500 canais ao vivo em UHD 4K Para filmes, séries, desenho animado, animes, esportes, notícias, etc E como assisto muito anime, eu realmente preciso de um aplicativo bom para estar assistindo tudo que vocês imaginar de anime aí, né, lançamento Então aproveitem agora gente, baixem na descrição o UniTV E não está disponível apenas para celular Android, mas também para as TVs Então não perca tempo galera, corre agora aí na descrição e baixem o UniTV Que acaba que todo mundo já começa a me conhecer aqui no jogo E daí eu fico complicado para bater nas pessoas Oh, estou batendo no cara ali Empire É muito engraçado, mas eu gosto, cadê? Será que alguém vai me conhecer agora? E eu sempre dou salve para todo mundo que aparece aqui no vídeo claramente Esse jogo aqui é genial cara, e saber que vocês estão curtindo muito Isso é bom demais E bom, para quem não sabe, chegou uma nova atualização aí para o Genus Uma nova habilidade para ele em si Só que gente, eu achei que seria um nerf a mais para o Genus Mas até agora nada, até agora ele está normal para mim O alcance de explosão é o mesmo Pelo que eu vi no vídeo dos caras que eles postaram, os gringos lá Eles atiravam e não chegavam longe esses disparos Ou ele estava atirando no chão e eu não percebi Eu não entendi muito bem Mas parece que é feito, sei lá, mudou o cooldown da habilidade Oh, parece que esse fogo aqui está demorando mais, hein Se a habilidade aqui nesse server tivesse sido atualizada Vou mostrar para vocês Aí, ó, me reconheceu já Inspirre O Inspirre Empire, agora sim Inspirre era complicado Já me reconheceu um aqui já Como falei para vocês Mas a maioria aí dos servidores que eu entro tem gente me conhecendo E isso é bem legal, cara Sabe para eles aí, para o Genus aqui, ó Aí tem o RP Capivara São dois inscritos aí Esse Genus aqui, o nome dele é filho de Victor E é isso, né Estava aparecendo em vídeo e nem sabem eles Meu Deus, aqui tem a nova habilidade O maluco usou na gente Olha isso Cara, que da hora Pela primeira vez usaram contra mim essa habilidade Eu nem sabia, gente Mas acho que em todos os servidores está essa habilidade já nova Não sei bem dizer Mas eu vou ativar ela para mim poder utilizar esse server aqui mesmo Vem, vem, amarelinho Vem cá, amiguinho Ai, me pegou Ai, ai O que é isso que foi isso que ele fez? Toma Ah, mentira Não acertei Deu ruim para mim, gente Ai, ai, ai Opa Quase que ele me atinge, hein Não, não me ajudem Não me ajudem Que se não é vacilo Deixa eu bater no carinha sozinho Ou apanhar do carinha sozinho, né Que eu estou quase morrendo aqui Parece que eu que fui nerfado E não o Genus Não, amigo Não Opa Não peguei ele Eita, alguém está me atrapalhando também, gente Tem duas pessoas contra mim agora Tem duas contra mim agora E agora Ai, ai Nossa Tomei muito Tomei muito Os caras se juntaram contra mim, gente Foi dois contra mim E o loirinho ali pisa no meu cadáver É brincadeira? Ele pisou, gente Ele pisou no meu cadáver Está de meme Contra mim Só pode Vem agora, amiguinho Eita Aqui, 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 aqui Pisei, pisei E aí Opa Não Vou tomar uma surra para outro Genus aqui, parece É, o maluco fugiu O maluco saiu fora Está vazado Não sei lá o que estou acontecendo com ele ali Ele está todo cagado Toma Opa Opa Peguei, hein Peguei Estou no time Eita Me atingiu ainda Que velocidade foi essa, amigo? Que velocidade foi essa, amigo? Hein? Cadê você, cara? Cadê o cara Que me bateu? Hein? Cadê o maluco Que me bateu agora Que eu não estou achando ele E aí, amiguinho Venha Não, outro Outro Não, não, não Socorro Não Sai Agora sim Ué O maluco do nada só voou, gente O maluco do nada só voou Ele está todo lagado Todo bugado Derrotei ele aí, ó Finalmente E agora eu vou ativar a habilidade máxima E agora sim a brincadeira fica legal Hihihi Incinerator Olha Olha isso Olha isso Meu Deus Nossa, esse aqui já era Esse já era Cara, que absurdo Nossa, um laser atrás do outro É um laser atrás do outro Não teve nem como E agora esse Peguei Peguei o Pietro Peguei o Pietro de novo Meu Deus É muita apelação É muita apelação Não tem nem como Cara Esse incinerar, gente Ele tem um cooldown muito demorado Então não dá tempo de usar duas vezes Apenas uma vez Pelo visto Ah Meu Deus Meu Deus Destruí com eles Destruí os carinha Opa E aí, amigo Está tendo uma guerra ali, gente Vocês viram isso daí Que habilidade Insana Que esse incinerar Ele Pegou os malucos ali Arrancou a vida toda Foi muito incrível Olha o Genus ali de novo E o outro carinha Nem sei O Capivara, né O Capivara também Me conhece Meu Deus Olha o tamanho do fogo, gente Olha o tamanho desse fogo Não Sério O Genus agora está insano Cara Esse bacon aqui, gente Não sei porque eu estou batendo nele Mas ele ficou muito bom Ah, saiu Não Ele estava muito bom de bater Opa Opa Torrar mais um pouquinho Tava muito bom de bater Porque aí eu conseguia carregar Minhas habilidades Mais facilidade Ninguém quer brigar contra mim Está difícil Opa Ai, ai, ai Você acalma Você acalma Você acalma, amigo Não, não Errei feio Errei feio no maluco Errei Errei demais Acertei Não, acertei não Beleza Toma Na testa Ih Agora alguém mais Me atacou Não foi só ele, não E agora? Será que o cara vai querer brigar contra mim? Quase, amigo Ele não vai querer brigar contra mim Pelo visto Opa Peguei Peguei muito no time Peguei muito no time Agora já era Tomou outro Eu acertei Nossa Agora ele desviou legal Mas eu estou bem Não Eu quase desviei Mas vocês viram que dá para desviar, né, gente? É legal ainda Toma E aí, amigo Levanta Nossa O cara vai usar A parada O cara vai usar A habilidade máxima Sai Torrei Um já Um já era Ah, é o Genus Ah, ele Usa, usa, usa No maluco Vai, usa em alguém Lá, lá, lá Lá Vai, vai, vai Usa, incinera Incinera Aí Incinera Não Destruiu, velho Destruiu Meu Deus Meu Deus O cara não dá nem para ver as pessoas lá no meio Meu Deus Eu vou atirar também o foguinho lá, ó Bom, uma explosãozinha para ficar legal Meu Deus Eita Socorro O que está acontecendo aqui? O cara quer me pegar, gente Deu ruim Voa Voa Não Nossa, eu na parede, gente Olha isso No ar Eu não caio Eu não caio por incrível que pareça Ai, pegou de novo Morri Morri Ui, ui, ui Corre, corre, corre doido Corre Corre doido Corre doido Sai Sai Sai, sai, sai Opa Sai, sai, sai Não Morri, morri, morri Agora se eu morri, cara Ele focou em mim, o carinha Mas eu vou pegar também a minha habilidade E daí eu não vou querer saber não, hein E daí eu vou bater em gente Eita Do nada o maluco veio pra cima Não Ah, vou tomar outra surra Aí tá de brincadeira Não, aí tá de brincadeira Não posso deixar isso acontecer Outra surra Consegui nem bater no maluco Que isso? Não dá Gente, na hora que eu ia apertar meu Meu cooldown não tinha acabado ainda Sai, 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 amigo Sai O maluco aqui quer brigar O maluco quer brigar O rico eu vou apanhar agora, ó Toma Opa Ah, agora tomei, 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 tomei Ou não Ou será que não Dale Dale E dale Me respeita Errei Errei, errei feio Agora sim, não Errei nada Eu errei nada, ó Observem Observem Ele não vai querer entrar na frente, gente, ó Ele não vai querer entrar na frente Então vai atirar nos outros Nossa Ah, pegou no meu parceiro Genos Pegou no meu parceiro Genos Tá de boa, tá de boa Ah Sério, o cara saiu da frente Só simples, simples assim Vou pegar esse maluquinho aqui Nem isso eu peguei, gente Nossa, que ult errada foi essa Bom, agora é minha vez de dar uma surra nele, né Opa Pulei bem na hora O cara vai achar que eu sou um hacker Não é possível Olha a surra que eu tô dando nele Olha a surra Que eu dei nele Pra falar a verdade Olha isso Eu acabei com o maluco, gente Agora sim A ult não pode ter pegado, amigo Mas O resto pegou Isso eu garanto Cadê ele agora? Quero saber onde que ele tá Venha pra cima Ah, não vai vir mais não Infelizmente ele não vai vir mais Mas tá de boa Agora sim Já carreguei minha habilidade full de novo Eu tô pronto pra dar uma surra Nesses amiguinhos assim, ó Nossa Já? Ranquei toda a vida do maluco ali Só naquilo E agora, gente A brincadeira fica séria, hein Olha o meu parceirinho aqui Quem é essa pessoa? Eu não entendi Eu não entendi o que ela tá falando Não entendi Foi nada Bom, agora eu vou usar minha habilidade full Vou usar meu incinerar de novo Pra gente poder recobrar um pouquinho a situação Bom, como o maluco tá ali, gente Os gênios que eu enfrentei Eu vou tacar o fogo nele O fogo vai nele, ó Quero nem saber Agora Agora ele vai queimar Torrei ele De certeza Nossa Acabou pra ele Certeza Olha ele lá no chão Só o Torresmin Opa Amiguinho Já era também Cadê? Mais um, mais um, mais um Mais um Esse aqui também Vai pra porrada Olha o laser Olha o laser Ô, pegaram ele Pegaram eu também Ah, mesmo o maluco A gente tá querendo vingar Ele quer usar a habilidade em mim Não Não Ele usou em mim também Ele quer vingança Eu vou cair nessa árvore aqui, ó Pronto Me pega aqui então Eita Caiu aqui embaixo do nada Caiu aqui embaixo do nada Não entendi bem o que aconteceu E aí, amigo Vai vim? Vai vim? Opa Opa Calma aí que Você vai tomar uma surra rapidinho agora Uma surra bem boa Pra prender Calma aí que eu não acabei ainda não Vem de útil Vem de útil que eu vou também Eu vou também Logo, logo Opa Tirei a habilidade dele bem na hora Calma aí que você errou feio, amigo Calma aí que você errou feio de novo, amigo Calma aí que eu acertei em cheio Ó Eu tô bom na mira Eita aí Agora ele foi bem na mira Vai correr, vai correr Ah Vou botar pra correr Ah, não correu não Ele veio com tudo Mas se garantindo com a habilidade, é claro Toma Opa Que isso? Que isso? Agora Agora sim A brincadeira ficou legal Calma aí Me atrapalha com o maluco não Ô Tá me atrapalhando o maluquinho aqui Ele tá me atrapalhando junto Ó lá, ele já vem Já vem ele Opa, gente Parece que vai dar ruim pra mim Só parece Ele tá esperando a habilidade acabar, gente Ó, pra poder usar de novo Quase Quase que eu pegava ele agora Ah, não Nem contou dano Nem contou dano Morri, 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 morri Agora eu morri Morri feio ainda Ele tava morto já Aí o maluco lá chegou me batendo do nada Eu fiquei em choque com aquilo Com a situação, é claro E daí eu acabei perdendo Isso não é desculpa, é claro, né, gente Mas Houve sim uma ajuda do lado dele ali Claramente vimos isso Meus amigos também me ajudaram ali numa treta Ajudaram Mas não foi nada nesse nível, não Opa Aí, ó Meu parceiro ajudando Aí, agora Acho ruim agora Ó, no ataque dele Ele atira em qualquer lugar E acerta Agora, toma aqui também O cara só O cara não pega nada Ô, outra pessoa me atirou aí, hein Não fez nem sentido isso O cara só vive correndo, gente, ó É correndo Então eu vou correr também Vou ficar distante assim, ó Pra ele vir Venha, venha Tô aqui, ó Tô aqui Opa O cara Meio metro de distância Ainda acertou mesmo assim Vou pegar Falei que ia pegar Não acertei o chute nele Que azar Opa Toma Ih Toma de novo E agora combei Agora combei Agora já era pra você, amigo Agora combei bonito Combei legal Toma Vinguei Vinguei A mesma coisa que ele fez Ó o cara de novo Querem ajudar ele aqui, ó De novo Querem ajudar ele Vem então Vem então Eita O cara usou a habilidade ali Corretinha, corretinha Daí, gente, ó Como ele usou ult em mim Eu também vou usar ult nele, ó Só pra completar um pouquinho A situação Sai, maluco Eu falei pra você sair Você não quis sair Então, gente, ele vai apanhar primeiro agora Vai apanhar primeiro agora Pra prender Toma aí Você não queria isso? Agora o outro lado, né, gente? Ó Toma O fogo pega no mapa todo E agora aqui, ó Ó Peguei ele em cheio, gente Aerogênios Não 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 Toma o meu tiro direto Vem cá, amigo Você não vai me capturar assim tão fácil Eu vou correr, hein Eu vou sair da mira, hein Eita Eu vou sair, hein Não, ele quer atirar em mim, gente O fogo Ele atirou Ele atirou Ele atirou Não foi em mim Ele atirou em outra pessoa Não Cai bem na frente Como que pode isso? Nossa Ele tomou também Mas Eu tomei mais Perdi mais vida Nesse processo aí, é claro Mas eu vou Recobrar um pouco a situação Eita Ó o outro, gente Quero me atrapalhar Eita Ele me jogou no laser Sem querer Ó Meu parceiro Gênus Me atrapalhou, cara Como assim? Ele queria me ajudar Pra pessoa me matar Eu não entendi muito bem A situação aí Bom Eu vou capturar Azulzinho agora Ai Ai Agora eu vou dar uma surra Uma boa surra nele Toma Não era isso que você queria? Me atrapalha de novo Vá Me atrapalha de novo, cara Mas é, gente Vou pedir pra vocês Pra muito que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima E Falou Vou dar uma surrinha nele aqui Só pra vocês verem aí, ó A situação Como é que é, ó Achei que ele ia vir enruchado E não veio Ah, falando que é peitoinho, gente Olha lá, ó Começou o choro É peitoinho? É forte demais? É Mas Amigo Você tá tomando uma surra minha Uma surra minha Sem usar nada Ó Na mão eu bato em você, cara Se eu bato em você Na mão Quem dirá com habilidade Assim igual essa daqui, por exemplo, né Ó Aí eu uso Eita Eita Eu desvenho um pouquinho Quase que eu saia da habilidade dele Vai apanhar Não queria bater aquela hora? Achou que seria fácil demais? Vai Apanhar, amigo Opa E aí E aí Não tem jeito É isso, gente Tamo junto até a próxima aí Falou Fui